A partir de agora, basta acessar o site para conseguir a certidão negativa. O link está na primeira página do Tribunal de Justiça na internet, pelo endereço tjp.jus.br. A emissão do documento é automática e sem nenhum custo, como explica o diretor do Fórum Criminal, Carlos Hamilton Bezerra. Agora de casa, a pessoa pode retirar essa certidão normalmente, de uma la house, enfim, de onde ela bem quiser. O custo de absolutamente nada. Será gratuito, para todos os efeitos, tem a validade de 30 dias e em todo o território nacional. É a acessibilidade ao Poder Judiciário, ao Poder Judiciário se modernizando, através da corrigedoria que implantou esse sistema, de colocar essa facilidade ao cidadão de obter o documento necessário, como já disse, a um concurso, a emprego, etc.